No final da manhã desta sexta-feira, os bombeiros militares de Caratinga e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para o registro de um atropelamento em trecho da BR-116 em Caratinga, próximo a Engelmig. João Batista Fialho, de 53 anos, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. De acordo com o Sargento Oliveira, a vítima estava consciente, apresentava cortes na cabeça e ombro e suspeita de fratura na perna esquerda. O transeunte foi encontrado no acostamento da rodovia. O veículo envolvido no atropelamento não foi encontrado no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e segue em rastreamento. As causas e circunstâncias do atropelamento estão em apuração.